Um jogo de muita garra, de muita determinação e um jogo apegada. Valeu a determinação, foi aquilo que você esperava na partida, foi uma das melhores partidas do seu time de febrados? Não, eu acho que o mais importante é que nós entramos para decidir o jogo. E ressaltar e valorizar também o adversário, porque um adversário difícil, a gente sabia da complicação. Um time pesado, experiente, um time maduro e acho que foi um teste de fogo, né? Acho que aí a gente também, foi um jogo da afirmação, foi um jogo para pensar seriamente, com confiança, não acreditar no bicampeonato. A gente sabe que nós vamos ter dois jogos dificílios pela frente, com o Sport, que é uma equipe que também está praticamente, tem feito uma campanha e tem conseguido uma regularidade, é um time que tem que ser respeitado e nós sabemos que a gente tem que continuar com essa mesma humildade, continuar trabalhando e ser um time determinado. Nós somos hoje guerreiros, dedicados, aplicados e executar aquilo que nós determinamos e teve a imposição e a atitude e o comportamento do time grande. É assim que nós vamos fazer e não vai ser diferente nos dois jogos finais, não. Cada jogo é uma história, né? Deparentemente do esquema lá em Salveu ou do esquema aqui no jogo de hoje. Aí vem a pergunta, como vai o time com o esquema para o jogo contra o Sport? Ah, eu estou observando os adversários com o meu lógico, porque eu tenho que confiar e acreditar, por isso que eu deixei marcar um treinamento mais à noite e também fazer uma programação a semana toda, porque eu acreditava e eu confiava, fiz uma programação para a semana e passei para os jogadores. O que nós passamos hoje na pré-eleição, o vídeo que nós passamos, a conversa que nós tivemos e o trabalho que foi executado diante de toda a dificuldade e adversidade que nós vivemos na semana, de contusões, de departamento médico, foi um desgaste, não foi nada fácil, o pessoal trabalhou muito, a gente perdeu os jogadores e diante de toda a dificuldade houve a superação e o sacrifício dos jogadores. Então, todos aqueles que entraram fizeram o melhor, fizeram o maior, que é o que estava determinado para cada um, a função dentro de cada um deles. E dentro da estratégia a gente montou e sabíamos que a gente tinha 90 minutos para buscar o resultado. Então, a gente tem que ressaltar a vontade, a disposição e o resultado do grupo, dos jogadores. Agora, outra coisa que eu quero ressaltar e vou aproveitar a oportunidade, eu quero falar com o torcedor e ele precisa acreditar e confiar no nosso trabalho, porque não é a primeira vez que acontece, porque eu peço o jogador para vir do banco, para fazer a substituição e esse jogador vem sendo vaiado, vem sendo apupado e isso realmente vai atrapalhar e atrapalha. O dia que eu achar, se voltar a acontecer novamente, infelizmente eu vou pedir, conversar com o presidente, eu vou embora, vou largar, porque ela precisa confiar e acreditar e eu sei o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo. Então, se voltar a acontecer novamente, no comportamento da torcida com relação às modificações, eu vou chegar no dia seguinte, se eu terminar o campeonato, eu vou para casa e vou cuidar, vou buscar outro objetivo na minha carreira, que é outro clube, porque ela precisa acreditar, ela precisa confiar e saber que nós estamos querendo fazer o melhor. Eu não gostei do comportamento, o jogador veio, é um jogador que foi campeão ano passado, não é só essa vez não, já tem acontecido algumas vezes, então eu quero pedir ao torcedor que confie no nosso trabalho, acredite, nós estamos fazendo, eu não trabalho sozinho, porque eu tenho uma comissão técnica e eu trabalho com esse contato direto lá de cima e o que a gente está observando, então o torcedor precisa da força, é uma classificação que foi na raça, foi na vontade, foi de time de guerreiros mesmo, que vai ser agora, com certeza, nos dois jogos contra o esporte. Você, no jogo de hoje, entrou para reverter uma situação, em busca da vitória, era desfavorável o empate para você, você optou para entrar com dois meias ofensivas, o Luciano Henrique e o Natan. Domingo, na decisão, a partir do domingo, você também vai entrar com a desvantagem, já que o esporte fez a melhor campanha. Você pretende também manter o mesmo sistema, entrando com dois homens de criação, ou vai optar para trabalhar como vinha nas partidas anteriores? Primeiro, vou descansar a cabeça, preciso pensar, analisar, nós temos jogadores que estão sendo preparados para jogar os dois jogos finais, tem jogadores do departamento médico, nós vamos analisar, é lógico que a gente já conhece o adversário, não é a primeira vez, nós já tivemos o ano passado uma situação contra o esporte, nós já conhecemos o esporte, sabemos da situação que ele pode utilizar, eu acredito que ele tenha os seus desejos justamente para poder montar e eu, logicamente, eu vou montar para decidir, mas não vai ser diferente, nós vamos ter que jogar porque a gente precisa reverter a situação. Então, nós vamos sentar, vamos trabalhar, vamos descansar os jogadores, agora é a hora de tirar a carga e deixar o jogador descansado para os jogos finais. E a gente, a entrada, veio uma forma que nós entramos hoje, jogar para decidir o campeonato, jogar sempre para ganhar pela vitória, mas sabendo que nós vamos ter um adversário bem mais difícil que o Salgueira, mas hoje teve uma situação que foi provada, né? A torcida vai fazer uma diferença muito grande no primeiro jogo e acho que nós vamos ter aqui umas 75 mil pessoas, né? E no momento que nós estamos crescendo, fizemos uma partida que vai dar uma confiança, uma força, uma coragem muito grande para os jogadores para essa reta decisiva. Então, eu acho que tudo está dentro da campanha que as duas equipes fez e nós vamos trabalhar para surpreender, para tentar reverter essa vantagem. Falando agora do adversário, qual que é a principal virtude do esporte, na tua opinião? Eu acho que é o todo, né? Hoje o esporte tem várias formas de jogar e acredito que essa última agora ele provavelmente não vai utilizar. E é por isso que a gente também tem que jogar. Parece que vai ser um jogo franco, aberto, como foi hoje. Vai ser de igual para igual. E nós vamos imprimir o rito que a gente acha que vai ser importante, respeitando, jogando com decisão, ser um time guerreiro, um time com muita transpiração e menos inspiração às vezes, né? Porque na decisão são detalhes e eu acredito que a gente não pode voltar a errar como nós erramos nos jogos contra o esporte. Então, a gente vai aprender com a lição que nós tivemos nos dois resultados negativos contra o esporte. Então, o gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, agora nós vamos nos impor, vamos ter atitude e vamos jogar para decidir todos os dois jogos em busca de jogar pela vitória. Você tem muito crédito com a torcida, crédito com a torcida técnica também, a direção do clube. Mas, e foi um jogador de muita pegada e jogador que gosta de decisões. Agora você foi muito habilidoso e escorregadio. Com o Pedro Gil, você já perguntou o sistema tático, o Ricardo fez. Você falou, falou, falou e não disse que vai entrar com dois meios nesse sistema de 4-4-2. Você está dando o drible também na empresa? Não, eu tenho que aguardar, porque nós temos jogadores que estão acostumados a decidir, né? Então, a gente tem que ter tranquilidade no momento de escolher os jogadores para começar e os jogadores para entrar depois. Então, a gente vai continuar trabalhando, sabendo recuperar, condicionar, ver mais ou menos como é que vamos sentir essa semana. Nós vamos continuar fazendo treino fechado, né? Vamos continuar trabalhando nas jogadas. E dessas jogadas de hoje, de ontem que foi trabalhado ontem, pelo menos duas, três jogadas foram feitas do treinamento que nós fizemos ontem, uma noite e um domingo à noite. Então, a gente estudou, analisou, viu o adversário jogar. Vamos sentar novamente, vamos passar o tempo dos jogadores, é um de nós erramos contra o esporte. Nos dois jogos que nós tivemos, que amargamos um resultado negativo. E acertar, trabalhar, ver qual a melhor forma, a melhor maneira de encaixar uma situação, de surpreender. Eu acredito que agora é o momento que a gente queria chegar à final. Agora, chegando à final, a gente chega com um grupo que está com muita confiança de jogar, porque a gente vai imprimir um ritmo forte e um ritmo também para as duas equipes que estão chegando em uma reta decisiva. Elas têm que ser francas, têm que jogar aberto e jogar para ganhar. Eu acho que a decisão verdadeiramente foi a de hoje. Então, é isso que a gente espera que o adversário possa fazer também. Para quem acompanha o dia a dia do Santa Cruz, eu não escalaria o Natan, porque talvez seria o mais jogador mais frágil dos que estavam entregues ao departamento médico. E estava reparando na semana, até poupado de bobinho, ele foi. Foi a sua carta de manga para derrotar o Sanqueiro? Eu acho que já estava chegando o momento, a gente tomou os gols, eles tiveram uma sorte na tarde, na tarde, no domingo. E é um adversário difícil, não é fácil jogar contra o Salgueiro. Eu acho que foi um jogo que a gente tirou todas as conclusões para chegar, para buscar o objetivo, que é o bicampeonato. Então, nós vamos encontrar dificuldade, mas nós temos que encontrar a saída. E ela, pode ser que a gente agora, com toda a situação que nós seguramos a semana, não só ele, o Natan, mas os demais jogadores. O próprio Denis Martins não treinou praticamente a semana, eu fui impossibilitado de fazer coletivo, esperando a definição do departamento médico. Então, chegou uma hora que eu tive que empurrar todo mundo do departamento médico, inclusive o seu Denis, para realizar os trabalhos. Porque ele só estava fazendo pedalando na bicicleta e trabalhando na piscina. Agora não, agora vamos estar com todo mundo recuperado, condicionado, vamos estar preparados, vamos preparar melhor. E a preparação é tudo uma reta decisiva. E acho que a gente tem, a gente tem hoje jogadores aí, tem peça de reposição, hoje nós temos um grupo forte. E acho que a gente tem que aliar aí essa qualidade, mas também a marcação, a pegada. E é essa pegada que eu gostei hoje, é o perfil daquilo que eu quero para os dois jogos finais.